Fala galera do canal, estou aqui com essa máquina Panasonic que não estava soltando água Vamos aqui estar desmontando essa bomba para saber se não tem nada ali atrapalhando que essa água saia Sempre desligar o produto da tomada, muito cuidado viu pessoal, não vão desmontar um produto ligado A princípio eu tirei logo essa parte aí, o corpo de bomba completo, não tinha nada dentro Poderia ter passado aí alguma coisa, um grampo E agora vamos desmontar a própria bomba de drenagem, está aí Encontramos esse cordão preso a borboleta, onde libera a água Já vimos que era isso aí o problema Detalhe, não precisou a troca da peça Gente, quando vocês forem desmontar, vocês marcam o local dos parafusos, entendeu? Com a canetinha, porque essa parte do corpo tem vários furos e você fica tentando acertar E aí a gente fechou direitinho Já colocando tudo de volta Preferi fazer o áudio separado pessoal, porque tinha um cachorro que estava latindo muito forte E um detalhe aí também, quando eu cheguei na casa do cliente, eu estava cheio de água Eu afastei para fora e desci, drenei toda a água por aqui Para não fazer muito molhadeiro Ligamos os fios Você vê que é uma máquina nova E aí Já ligamos Esperamos encher Sempre eu espero dar um nível Vejo o funcionamento dela Já batendo e tudo Certo E aí por último Coloco para testar a saída de água Quem gostou, compartilha Dá um like, valeu! Dá um like, valeu!